O Bienio 2021-2023 foi de avanços significativos para a Coordenadoria de Precatórios. A migração de todo o seu acervo de precatórios físicos para o Sistema Processo Judicial Eletrônico conferiu o selo de unidade 100% PJE em junho de 2022. A digitalização e a migração ampliaram o acesso aos autos, aos beneficiários e à advocacia. A transparência de informação dos processos administrativos de precatório e requisitório, bem como a celeridade, o pagamento dos créditos de precatório já devidamente consolidados, para mim tem sido um dos pontos altos da administração, da gestão da desembargadora Célia Regina perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu digo isso porque, através da digitalização desses processos administrativos, cujos créditos já se constam devidamente consolidados na dívida fazendária, facilita o acesso do próprio cliente, a verificação das informações prestadas pelo advogado, assim como servem de ferramenta para que o advogado possa fazer o controle de que a obediência à ordem cronológica está sendo efetivamente realizada. Dá credibilidade à justiça do nosso Estado, com pretensão inicial totalmente adquirida, e com isso ganha também a advocacia o fomento da sua procura na atividade que se faz fim. A disponibilização digital às listas de pagamento de precatórios do Estado do Pará e de todos os municípios foi outro ganho. As atualizações em tempo real possibilitam que o beneficiário acesse diretamente na lista de ordem cronológica a sua posição de acordo com o ente devedor. As mudanças implementadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no precatório imprimiram um novo ritmo de pagamento de precatório, permitindo a satisfação de um maior número de credores no menor espaço de tempo, além de ter sido disponibilizado instrumentos que conferem maior controle e transparência no acompanhamento da ordem cronológica de pagamento, aumentando a previsibilidade de quando será satisfeito o crédito e favorecendo o estreitamento da relação entre os atores envolvidos na gestão e pagamento de precatórios. Em 2021, foram emitidos 1.117 alvarás de pagamento com desembolso de mais de R$ 90 milhões. A Coordenadoria de Precatórios revisou os fluxos em 2022 e emitiu 2.170 alvarás com um montante pago de mais de R$ 211 milhões. Na conta da ordem cronológica do Estado do Pará, o saldo era de mais de R$ 98 milhões em janeiro de 2022. Ao longo dos 12 meses, foram emitidos 1.740 alvarás com o pagamento de mais de R$ 142 milhões e R$ 901 mil a beneficiários. Em dezembro, o saldo da conta ficou com mais de R$ 4 milhões em razão de aporte feito pelo Estado do Pará. Em 2022, tiveram duas chamadas e 59 interessados em acordo com o Estado do Pará. No ano de 2021, houve duas chamadas para acordo, resultando em 21 acordos com o Estado do Pará e três acordos com o município de Belém. Fiquei muito feliz em poder ter recebido meu precatório em dia, porque posso usufruir pessoalmente desse direito, aproveitando a minha aposentadoria. Além disso, a equipe de servidores foi sempre muito atenciosa e me atendeu com a maior presteza e agilidade. Por isso, acho super importante que o pagamento dos precatórios seja priorizado para que mais pessoas possam ter esse direito atendido de forma rápida, assim como eu tive. O Estado do Pará fez aporte extra e conseguiu sair do regime especial para o geral. Previsto no artigo 100 da Constituição Federal, a decisão declaratória de extinção foi prolatada no último dia 30 de dezembro, declarada pelo juízo coordenador de precatórios. É apenas o quarto Estado do Brasil a estar no regime de pagamento geral de precatórios, que significa que não possui precatórios atrasados pendentes de pagamento. A importância na agilidade do atendimento de precatório é a satisfação do credor, pagado pelo correto no tempo devido, o que demonstra o respeito com que o Estado do Pará e o Tribunal de Justiça lidam com aqueles que dispõem de crédito de precatório, bem como a responsabilidade com a qual o governo atual vem cuidando da gestão fiscal, o que permite hoje ao Estado do Pará estar num grupo seleto de quatro Estados que se encontram em dia com as suas dívidas de precatório. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti